A mãe constitui um lar, constitui um lar para que este lar possa servir como sendo ali uma família e construir uma sociedade. E a responsabilidade dos pais dentro da família é uma sociedade, é uma responsabilidade que nós às vezes não mensuramos, mas a presença dele é uma presença importante. Algumas famílias, a maioria delas tem o pai como provedor e às vezes divide como a mãe também a provisão necessária do lar. Não vou falar das mães porque as mães têm o seu dia, mas nós temos muitas mães que exercem também a função de pai dentro de uma família. Mas eu quero dizer a vocês que vocês recebam o nosso abraço. Papai, os avós, o vovô que aqui está presente, recebam a nossa homenagem. Agradeço a presença de todos vocês que vêm prestigiar esse evento. Sei que alguns não têm o seu pai aqui presente, por alguma razão, ou porque já foi para a eternidade, ou então por um outro motivo não está aqui presente. Mas essa figura, ela é lembrada, será lembrada sempre, e nós trazemos em nosso coração, em nossa demora. Tenho certeza disso. Pai, receba com carinho a nossa homenagem desse dia. Como fazemos em todas as ocasiões. O Colégio Batista é um colégio confissional. O Colégio Batista, ele é mantido pela Convenção Batista do Estado de São Paulo. Ele tem essa sua natureza confissional, porque ele tem os princípios cristãos, como sendo princípios que norteiam a realização das atividades deste colégio. E como fazemos em todas as ocasiões, nós invocamos a presença de Deus, para que Ele dirija as nossas atividades, para que Ele faça com que a sua presença esteja sempre norteando os nossos passos. Eu quero convidar aqui o professor Elomacena, que é o diretor pedagógico desta escola, que dirige a Deus, pedindo a Ele as bênçãos e agradecendo este momento de homenagem. E todos, quando puderem, acompanhem a nossa oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos alegres, estamos felizes, porque hoje celebramos, comemoramos o Dia dos Pais. Bom, bom Senhor, é poder ver essa figura presente na vida dos seus filhos aqui no Colégio Batista. Como é bom, Senhor, sabemos que as nossas crianças recebem uma sadia orientação familiar e a escola pode complementar. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida dos pais desta escola. Te agradecemos pela vida dos nossos pais, aqueles que já foram, pelos exemplos que deixaram, pela saudade que nos resta. Nós pedimos, Senhor, que esta proclamação seja um momento de reflexão, um momento de gratidão a Deus, por tudo quanto temos recebido. Nós te levamos e te bendizemos, Senhor. Em nome de Jesus é que eu vosso. Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.